Salve galera, aqui é o Renato e estamos de volta em Call of Duty Road to Victory do PSP E agora nós vamos começar com o exército canadense, então bora lá Ok, preview da missão, ok a gente tem que capturar a vila de Wollstone Dweck Que dos alemães, tá bom, vambora A Batalha de Shieldet, Holanda, 16 de outubro Ok, eu tô de sniper Boa Boa O alemão está no segundo lugar Tô pegando, filhão, relaxa, a gente vai matar os alemães enquanto o maluco termina de fazer o contato ali que ele precisa Na direita Isso, entra na minha frente mesmo, vagabundo Roger, Baker 6, você me lê? Vamos, coloque aquela artilíria aqui! Ninguém está respondendo o rádio Ah, filhão, então por que você não para de tentar? Onde eles vão? Ah, por aqui! Aqui eles estão! Eu não posso levantar eles! Nem responde a porcaria do humano, velho Ok, tá sendo um hit, um kill, velho Ok, esse aí eu nem precisei matar É pressão minha ou tem um tanque chegando ali? Está chegando o tanque! Vamos lá, por aqui! Vamos lá Vamos lá, corre-se, Gunderman Vai Uh, responderam Ok, as coordenadas, boa Ok, as coordenadas, boa 7, 4, 5, 1 Panzer e 20 de infância Inferno 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 Over Ok, tá chegando, se prepara No target, no target Caramba, mano Os caras mandou ver, hein Ok, tudo livre Não precisa Eu não vou conseguir matar o cara que tá ali, mano. Sério que eu não vou conseguir matar o cara que tá ali, mano. Oxi! Que porra foi essa, mano? Ah, não, 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 não. Pera aí, os caras tão de sacanagem. Ah, não consigo flanquear, velho. Mano, eu tô tomando muito dano, velho. Que coisa ridícula é essa? Quem tá me matando? Para de me atirar, velho. Tá bugando o chão. Oi! Mata esse aí pra nós. Boa! Vai, velho! Vai, velho! Uh, sniper! O sniper chate o Clark! Caraca, onde tá esse maluco? Peguei! Ah, tá bom, vou ficar por aqui. Você morreu? Que sniper? Cadê os snipers? O sniper? Vou ficar por aqui. O sniper chate o Clark! Rolou. Boa! Sniper, atrás. Você pode me vim! Sniper na segunda. A história da segunda! Boa! Ah, lá em cima! Boa! Toma, filho! Ah, acabou! Ah! Ei, 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 ei! Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá! Vamo lá, vamo lá, vamo lá! Mata os cara, véi! Oi! O maluco não mata, velho! Nunca vi coisa igual! Boa, boa, boa! Chegamos no checkpoint! Ok! Temos um homem lá, tentando montar a chuva em um bloco de rua alemã. Tá bom! Temos que pegar... Ah, aqui... Passar! Temos 195'd! Vai, cara! MS BATER A HUWThankBSHE! Ofere o światico de um bloco de rua alemã! essa. Opa, achei o vagabundo. Ah, malandro. Alemãozinho, pilantra. Só matando, só. Só não. Boa. Chama logo aí. Antilharia, chama a antilharia. Boa. Beleza, vambora. Olha os caras tudo aqui, mano. A antilharia tentando montar a chuva em um bloco de rua alemã. Fale! Fale o anemate. Fale o anemate. Fale! 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 Fale. Fale! 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 Cadê? Tem mais ninguém ali. Ok. Oxe. O maluco não tá sendo atacado. Boa. Vai, vai, mano. Ele está fechando a fumaça. Que parada é essa, mano? Não! Não, Fletcher. Peguei. Ok. Boa, 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 boa. Colocou a fumacinha. Vai, vai, vai. Vai. Vai recarregando. Meu Deus. E aí, filhão? E aí, filhão? Ai, tanque. Vai lá e pega uma smoke naquele tanque. Isso. Sete smoke on the tank. Ok, eu tenho que colocar uma... Tá easy, né? O cara acha que vai ser fácil. Deixa eu ver aqui. Matei aquele cara. Vai, 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 vai. Boa, 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 boa. Tem que ver aqui. Tem um maluco ali, ó. Aqui, ó. Ah, você estava com a cabecinha ali, né, mano? Deixa eu ver aqui a hora exata para a gente poder passar para acertar a granada no tanque. Boa, 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 boa. Vai, 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 vai. Vai. Que lindo, cara. Olha que lindo. Coloca a granadinha. Coloca a granadinha. Sai vazado, moleque. Ah, agora você fala para avançar, né? Maluco retardado, viu? Tem 70 mil nego. Peraí, vamos trocar de... É, eu botou errado. Ah, não consigo entrar. Ai, 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 ai. Ah, não, não acredito. Volte lá e pegue um pouco de smoke naquele tanque! Boa! Vai, 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 na miudinha, na miudinha, até que não tá vendo. Foi! Setei, sai daqui, sai vazado, sai vazado, sai vazado! Boa, boa, boa! Vamos avançar! Puta, eu não consigo entrar ali, velho. Tem um negócio escroto, viu? Deixa eu ver, vamos pegar a Dabi de cima. Tô maluco ali, ó. Boa, peguei aquele. Não quero de cima. Beleza, peguei. Boa. Ufa, 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 ufa. E eles estão! Nós amamos eles! E eles estão! Há dois alemães ao redor. Ai ai, tem que ir sozinho? É sério isso? Os caras acham que conseguem me matar, né? Estão de sacanagem. Vamos indo. Cara, é uma fase meio que complicada essa, hein? Volta, volta, volta. Vamos lá! 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 Tá, mas pelo menos tem nego pra ajudar a gente. Vamos lá! Vamos lá! Vou carregar aqui... Oi! Vamos lá! Você está bem? Vamos lá! Vamos lá! Oi, vocês estão bem? Não tem mais ninguém aqui. Vamos lá! 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 Tudo! Tudo! Eles estão aqui! Tudo! Vamos ver!!! Faz serviço ai mano! Qual é o que vocês estão indo? Por que eles estão indo!? Pô, não conseguiu matar o alemãozinho, velho. Vou pegar essa parada. Puta, os documentos estão ali, velho. Aqui tem passagem? Tem, 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 tem. Que delícia. Então, vambora. Pode deixar que eu vou lá, mano. Vamos indo. Matamos o maluquinho. Ah, tá. Lembrei como que joga granada. Ok, matei um alemão. Vamos lá, vamos pegar os documentos. Ai, pega os documentos. Boa. Caramba, eles estão churrando o bairro. Temos que sair daqui antes que tudo se torne em nós. Ai, vai, 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 vai. Ai, vai, vambora. Ai, vamos indo. Vai, filhão. Corre. Corre. Vamos destruir o prédio, mano. Ai, vai, 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 vai. Vamos juntar com a equipe. Junta com a equipe. Junta com a equipe. Ufa. E aí, o prédio vai cair? Acabou. E aí, nem tem de nada. Boa. Boa. Bom trabalho, men. Bom trabalho. Também espero. Estabele seu perímetro e mope a qualquer estragista. Alguém vai ter uma chamada para a equipe para parar aquela estragista. Sim, senhor. Vamos lá, mano. Faz alguma coisa aí, filhão. Bom, galera. Então, a gente terminou aí. Recuperamos os papéis que podem ser úteis para a nossa missão. Galera, espero que todos vocês tenham curtido esse vídeo. Não se esqueça de avaliar, comentar, compartilhar. Se for novo aqui, se inscrever e ativar as notificações. Redes sociais, link para doação e grupo do Telegram na descrição. Beleza? Então, tchau e até o próximo vídeo.